Estamos de volta com o Cartão Verde, antes de a gente entrar aqui no assunto Palmeiras, vou lembrar alguns twitteiros aqui pelo hashtag Cartão Verde, o Marcelo Manzana, sinto que vem boa entrevista por aí, depois manda um complemento aqui elogiando o Emerson pelas palavras, muito bacana a história que ele contou sobre o Adriano ter ido dar uma força para o time, o Foto Torcida começou o único programa na TV aberta sobre futebol que dá para assistir, essa é a responsabilidade, e mandaram também uma dividida, você pensa que não tem dividida, tem também, viu seu Sheik, é o seguinte, o Paulinho de Bauru quer saber o seguinte, né Emerson, qual a melhor torcida do Brasil, Corinthians, o Flamengo e por quê? Essa é facinha, ainda tem o Fluminense também, acho que pensou aí pelo tamanho, pela representatividade. Eu acho que, não porque eu estou no Corinthians, eu tive uma passagem linda pelo Flamengo, a identificação com a torcida foi fora do normal, mas tem uma coisa que a torcida do Corinthians tem, que a torcida do Flamengo não tem, e que eu acho que para quem quer ganhar títulos e fazer história é o que vale, é o comprometimento nos 90 minutos. Pô, isso é realmente interessante. É porque você pegou, eu lembro que você pegou o Flamengo numa fase que o time começou a jogar mal, a torcida vaiava. Bom, é, lá entrou, não tá legal, já começam as vaias. Aqui não. Vai até... Tem um fato interessante aqui, contra o Cruzeiro, nós perdemos o jogo no Pacaembu, acho que foi um a zero, e o time correu demais e terminou o jogo e a torcida aplaudiu. Reconhece, né? Gol do Olisson lá de longe. É. Eu acho isso legal e exemplo também para as outras torcidas. Isso é importantíssimo. Eu acho que é legal isso, né? Precisa só ter mais uma calma na hora de invadir lá o treino e tal, né? Tem que ficar... Tem outras maneiras de protestar. Mas aí também acho que não é uma representação total da torcida também. Não, não é. É, não se apresenta aqui. É. É uma galerinha que... É, que vai fazer isso sempre, né? Vai ver nem a correntiana, vai ver, bota a camisa e não é. Mas, irmão, muito bacana a tua declaração, Emerson, corajosa por um certo aspecto, porque muita gente... É, porque todo mundo costuma fazer média, né? É, muita gente é corrida dividida. Mas, irmão, acho que é bom a gente aproveitar esse imbalo para você falar, porque você ficou um cara, assim, com comprometimento com o Flamengo por tudo que você viveu, mesmo na saída do Fluminense. E acho que existe um policiamento hoje que o jogador de futebol, meio como era o jornalista em outros tempos, que hoje se flexibilizou um pouco, tem vários jornalistas por aí que a gente, quando vê o cara, lembra mais do time que ele torce do que daquilo exatamente que ele informa e fala. E as pessoas não deixam muito o jogador ter essa opção de um time, vive um pouco escondendo. Achei bacana, por exemplo, quando você falou que se você fizesse gol contra o Flamengo, isso aí é comemorar sim, entendeu? Não, comemoraria. Apesar de tudo. Acho que igual é para comemorar. Não, o torcedor paga ingresso e como é que não vou, que falta de respeito, né, com o meu torcedor. Não, comemoraria sim. E não vejo problema. Eu acho que é hipocrisia, né? Sem dúvida é, né? Todos os atletas foram crianças. E quando crianças, sonhavam em ser jogador. E se espelhava em alguém que jogava em um clube. Exatamente, né? Então, acho que todos os atletas têm um clube. Torce por um clube. Não, e aí a insanidade de depois de profissional, de ter conseguido o que queria, ter que negar isso, entendeu? Não poder encher a boca e falar, não, eu mirava lá no cara e queria ser que nem ele. Não tenho porquê. Quando criança eu torcia por Flamengo. Eu gostava muito do Zico, mas já era, né, mas eu gostava dele. E daí veio outros depois. Mas também, aí teve os clubes que eu passei, o Corinthians. A torcida do Fluminense também. A torcida do Fluminense me odeia, né? Porque eu tive a confusão toda. Eu tenho o maior carinho, né? Vivi momentos maravilhosos lá dentro. Fui campeão brasileiro, fiz o gol do título. E você sente que eles não gostam? Não tem essa... Eu acho que tem... É por causa do negócio de cantar meio do Flamengo. Exploraram muito aquele episódio. Quem você acha que soltou aquilo? Quem soltou foi o presidente do Fluminense. Foi o presidente do Fluminense. Foi ele que falou. Ele, na época, o diretor. Essa é verdade. Que é uma queimação de filme total. Ah, desnecessário, né? Mas eu entendo. Por quê? Porque era um cara que não tinha experiência para poder resolver aquela situação, né? E não sabia o que fazer. Não tinha know-how para segurar. Pô, ele me tirou do jogo faltando uma hora para começar o jogo, uma hora. E eu estava dormindo. Dormindo para o jogo. Empolgadão em jogar. Libertadores, enfim. Na Argentina. Querendo ajudar. É, a partir dali era irremediável, mas depois... Vamos fazer o seguinte, o jogo vai ser hoje, no domingo, segunda-tarde, a gente resolve isso. Mas estamos no jogo... Felizmente, ganhamos o jogo. Eu já não estava mais, mas ganhamos. Nem ia acontecer o jogo, porque alguns atletas não queriam jogar. É, meu? É. Eu achei... Você afasta... Pô, faltam uma hora, afasta o cara. Se tiver companheirismo ali, tem que ter uma rebelião mínima, né? E daí eu pedi, né? Pedi... Tinha quatro, cinco. Não, não vamos. Não, vamos sim. Eu, graças a Deus, morei fora 12 anos, gente. Eu tenho meu... Tenho dinheirinho guardado lá já. Amém. Então, é... Não, você, ó. Você aí... A gente começa a dar um exemplo. Tua mãe lá, que a gente tem amizade, né? Sim. E daí, para alguns atletas, gente. Tua mãe lá, quem é que vai pagar a conta lá? Ela precisa de você. Então, tu não vai jogar, porque você é meu amigo e sua mãe. E aí, começaram a entender e vamos jogar. Uma coisa. Eu acho legal esse negócio do jogador não comemorar o gol. Quando ele tem uma enorme história e identidade com o time. Eu acho que nem é assim. Não, nosso time, por exemplo, o jogador fica 10, 12 anos no time. Eu acho que nem é assim. Eu acho que nem é assim. Por exemplo, o Magrão. E aí, vai uma posição menos de jornalista e mais de quem vê futebol, entendeu? Acho que é um comprometimento quando o cara faz o gol, cara. Ele mudou de time, cara. Não, mas... A história dele é uma outra coisa. Eu acho que é uma outra coisa. Porque quando o cara constrói a história num lugar, sabe? Ele fez a vida ali. Então, faz que nem o Marcos Rogério Senna. Fica vestindo a camisa do mesmo time sempre. Eu vou dar um exemplo. O Pirlo, por exemplo, está jogando na Juventus de Turim. Eu acho que se ele fizer um gol contra o Milan, eu entendo ele não comemorar. Porque ele tem uma relação especial com o clube. O que acontece hoje é que o pessoal não comemora, como ele falou. Mas como é que faz com o torcedor do time atual? Ah, ele que aceite. A vida é assim. Você passou 15 anos lá. É que o time que ele defendeu antes era mais importante do que ele está agora, cara. Mas é para a carreira dele, pode. Não, mas profissionalmente tem que ter o mesmo peso, cara. É a mesma coisa que eu trabalho na TV hoje e vou trabalhar em outra e vou fazer um pouco de fazer o que eu gostava. Mas você está transformando no robô. Você está desprezando a emoção do ser humano, a relação que ele teve o tempo inteiro com aquele time. Vamos botar isso para o terreno do amor. Você é casado 15 anos com a mulher e está com a nova mulher. Eu estou pensando nisso. Linda, gostosa, maravilhosa. Aí você não vai ter emoção com ela, cara? Com a mulher nova? Sim. Não, a nova mulher não é uma coisa com a outra. Não vou falando da idade. Pode ser com a nova mulher. Desculpa, nós trocamos de mulher. Muitas pessoas trocam de religião, entre outras coisas. Ninguém troca de time de futebol. A fidelidade para o time de futebol é a fidelidade mais séria que existe. Hoje eu tenho que ir beijando escudo aí, mas meia hora está no outro time. Jogador sim, torcedor não. O cara beijou escudo e o empresário já está com a camisa do outro time na mão. Mas aí vai uma humildade nossa também de se curvar o que o cara está falando, que o cara é o cara que joga a bola, ele que sabe o peso quando você faz um gol. Se fosse proibitivo você comemorar e tivesse problema, eu tenho certeza que a posição do Emerson ia ser outra. Se ele tivesse feito a vida, tivesse ganho dinheiro só no Flamengo, tivesse jogado no Flamengo 15 anos, eu acho que ele teria uma sensação diferente do que teve eu fazer um gol, por exemplo, contra o Flamengo, se marcasse. Agora, nisso o doutor Sócrates tinha uma coisa muito legal, que era... É uma história de vida. O Sócrates tinha uma coisa muito legal quando jogava futebol, que era não comemorar alguns gols. Sei lá, a Tocita estava vaiando o time, estava naquele momento... Ah, isso é legal, é babão. A Tocita estava do Corinthians mesmo, estava brava com o time, todo mundo era perna de pau ali, aí ele vai e faz um gol, o doutor Sócrates fazia um gol. Aí ele não vibrava. Pô, como é que eu sou perna de pau e agora eu vou para o abraço? É, ele contou isso para a gente, se não me engano, num dia que ele falou que ele já viu situação de jogar mal o time perder e ter que esperar duas horas dentro do vestiário porque não podia sair, porque ia dar coisa errada. E era o Sócrates, hein, cara? E a Tocita do Corinthians. Na não comemoração, ele estava mandando um recado para a Tocita. Ele disse que foi aí que ele aprendeu a dialogar com a Tocita, quando ele viveu o primeiro perrengue. Aliás, ele depois fez três gols seguidos numa partida e deu a vitória para o Corinthians, se não me engano. Não vou lembrar exatamente a partida. Bom, enquanto a gente faz uma reflexão aqui sobre o que foi dito, sobre a situação do amor proposta pelo Chico Sá. Como sempre, cai no mesmo assunto. Vamos falar da situação no Palmeiras. Uma hora falando só de futebol, eu não aguento não, vamos falar do amor, exaltar, exaltação do amor. Tá certo, e o nosso apoio é o Chico Sá. Bom, a situação no Palmeiras é de instabilidade, prova disso é o treino realizado pela equipe hoje pela manhã. Contou até com a presença do presidente do clube, Arnaldo Tironi, depois da reportagem. Queria comentar com vocês aqui também uma outra declaração dada pelo Marcos Assunção. Vamos à reportagem primeiro. O atacante Maicon Leite, recuperado de um estiramento na coxa esquerda, apareceu no gramado. E pode ser a novidade para a partida de domingo em Florianópolis contra o Havaí. A equipe não terá o lateral esquerdo Gabriel Silva e o meia Patrick, que receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra o Inter. Com compensação, o atacante Kleber retorna após cumprir suspensão. Temos que ir para Santa Catarina pensando em trabalhar e conseguir a vitória, porque senão o campeonato vai passando, as partidas vão passando e vamos deixando, vamos deixando. Depois não dá mais tempo de fazer mais nada. O presidente Arnaldo Tironi teve uma conversa com a equipe com o técnico Luiz Felipe Scolari e acompanhou de perto o treinamento. Ele veio falar que está com a gente, que se precisamos de alguma coisa, se está faltando alguma coisa. E eu falei, o Marcos falou, o Kleber falou. Então foi uma conversa boa, uma conversa para ajudar. Nas últimas dez partidas pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empatou seis, perdeu três e venceu apenas uma. Os resultados fizeram a equipe cair da quarta para oitava posição. Não é o momento de ficar por aí na rua, de ficar por aí de balada. Não, o momento é de ficar em casa, pensando, vem para o treino, volta para casa. O momento é de concentração total para voltar a ganhar. Esse é o momento. Bom, e o Jerônimo Moraes, o repórter, citou os dez jogos do Palmeiras. Uma única vitória foi contra o Corinthians, quando você marcou o gol do Corinthians, no 2x1. Essa situação no seu clube é mais comum, a presença do presidente de vez em quando lá com vocês, ou nem tanto também. Teve lá tempos atrás, umas semanas atrás, com vocês, no treino pela manhã também, não teve, Andrés? Ele sempre aparece para dar uma palavra, uma força, um incentivo, sempre está por lá. Então, a gente estava partindo para esse negócio do que pode e não pode, que a gente também não está aqui para dizer o que pode e não pode, está para comentar de vez em quando. Mas essa declaração do Marcos Assunção também, dizendo que não é hora do jogador sair de casa, também acho que a gente concordar com essa restrição de que o jogador de futebol, em determinada situação, não pode fazer aquilo que quer, eu também acho que é um pouco... Não sei se foi a intenção dele, talvez a intenção tenha sido boa. É a intenção boa, mas eu acho que tem que defender o contrário. Tem que defender que ganhando ou perdendo, ele pode entender o que gera. Não, pode ir no shopping, pode passear, pode andar com o filho, que a torcida não tem que estar tomando insatisfação com o jogador de futebol no horário de lazer dele. Eu acho que ele quis falar de vergonha mesmo, de se sentir mal pela situação. É, eu entendi comigo, eu entendi, mas o temor de ter alguma violência. Ele falou balada? Ele falou balada. A balada não é um shopping, né? É, não é boda. Mas mesmo a balada o cara tem direito, Emerson? Balada sem álcool. Não, aí também eu já não sei se... Não, porque provar se era com, se era sem, já é um problema sério, né? É, porque perder a noite de sono, eu não sou santo, hein? Sim, sim, sim. Mas perder a noite de sono atrapalha. Claro. Atrapalha muito. Mesmo se for dois dias antes do treino, por exemplo. Eu acho que joga segunda e terça, pode sair domingo à noite? Pode. Tá. Jogo domingo... Vai jogar quarta, segunda à noite, pode? Não. Jogo domingo, quinta-feira acabou, acabou. É, é um atleta, né? Claro que é. Tem que ter consciência. Você é a favor da concentração? Eu não gosto da concentração. Mas você acha necessária, pela forma como os jogadores são, ou você acha que é algo que tem que acabar? Eu acho que se tivesse uma conscientização de todos os atletas e um comprometimento com o time, de, ó, pô, vou ficar em casa e tal. Eu durmo pior na cama do hotel do que na minha cama, eu prefiro a minha cama. Milhões de vezes. Vai dormir muito melhor, tranquilo. Sim, vou comer a comida que estou acostumado todos os dias e... Mas... Agora tem uma coisa assim que é óbvia, que se resolve fácil, serão os resultados, a performance de cada um em campo. Assim, é muito fácil de aferir. Você não vai enganar dez semanas seguidas, indo para a balada e jogando mal. Você vai ser sacado do time. Isso já é uma autofiscalização suficiente. Nem precisa de muita coisa. Não é? Já foi jogo de concentração? Não. Não? Não. Já quis. Ah, sempre. Sempre. Todo mundo quer. Eu acho que essa questão está mais do que na hora de ser conversada. Aliás, a gente já teve aqui o exemplo, o Magrão apontando o caminho. Não sei porque até hoje não se chegou à conclusão de que jogadores casados, por exemplo, possam permanecer com a família. Também não sei se criaria aí um abismo entre casados e solteiros, mas... Acho que o comprometimento tem que ser de todos, né? Tem que ter responsabilidade. Até porque, se 11 não jogar, se 11 não se entregar, não vai dar. Então, acho que tem que ser todos. E o cara, quer fiscalização maior do que jogar num Corinthians ou num Flamengo? Você tem uma torcida dessas. Você acha que você vai... Vai pra onde? Vai aonde. E você vai brincar em campo? Você não brinca duas partidas seguidas? Vai aonde? Até no Fluminense pegaram a Skype saquês lá do Fred. Só 60, cara? Porra, das caras. Aliás, o Eberson não precisa comentar isso, porque eu tô tirando ele mais assim. O Fred é um sujeito complicado, né? Não por causa da Skype saquês. O Fred às vezes passa a impressão de mandar mais no time do que o presidente. Sim, sim. E isso, obviamente, não é muito bom. E acho que obriga o Fred a jogar sempre em altíssimo nível. Mas não é a condição natural. E nem sempre ele joga. Quando ele joga, o Fluminense vai muito bem. É a diferença. Não é meio o papel do ídolo normal, assim? Ele acaba incorporando isso? Ele manda porque ele é ídolo mesmo? Se for ídolo mesmo e for natural, sem problema. Se for forçado... O Eberson conviveu com o cara. Ele pode falar. Eu tô tentando tirar ele da história. Pode falar. Não tem nada pra falar. Não, porque ele fala do Flamengo e do Corinto, ele fala na boa e tal. Mas o Fluminense... Não, eu tenho o maior carinho pelo clube, pelos funcionários do clube. A torcida também. Eu não tenho nada contra a torcida. Até porque induzir a torcida a agir de uma maneira comigo que não procede. Agora, eu tenho algumas pessoas dentro do clube que não têm o meu respeito porque é caráter e a gente não compra na padaria. A gente tem ou não tem. Perfeito. Tá certo. Bom, o Cartão Verde faz o último intervalo na volta às notícias do São Paulo e a gente retoma aqui o papo com o Sheik, que tá legal demais. Chico Saio deu uma cortada nele. Na volta, eu tô com a bola pra você, seu oficial. Não, não, tranquilo, não, tranquilo. Vamos ao nosso último intervalo, então. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri